Ter início aqui no plenário da Assembleia em Belo Horizonte, ela foi aberta pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva. Vamos acompanhar os trabalhos. Ata da 57ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 20 de outubro de 2022. Sob a presidência do deputado doutor Jean Freire, às 14h11min, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Então, compareceram da mesma forma o delegado Elir Grilo, 2ª secretária DOC, procede à leitura da ata em reunião anterior, que é aprovado sem restrição. O deputado Charles Santos, 1º secretário DOC, lê a correspondência constante das mensagens nº 227 e 228-2022, encaminhando medidas exonerativas relativas à proteção da economia do Estado, no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de ICMS referente ao terceiro trimestre de 2022. E emenda do projeto de lei nº 4009-2022, do governador do Estado. E de ofícios? Isso posto, a presidência passa a receber proposições, quanto lhes são encaminhados o projeto de lei nº 4.026-2022, e os requerimentos nº 11.910 a 11.913 e 11.915 a 11.917-2022. Não haveram oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase. momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único, artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 11.911 e 11.917 a 11.913-2022. Desta feita, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a reunião ordinária terça-feira, dia 25 às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. É o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. A ata está aprovada. Em discussão à ata, não havendo quem se oponha, dou por aprovada. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Deputada Andréia de Jesus. Na sua ausência, chamamos o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, o deputado Virgílio Guimarães. Deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, nobres colegas, os trabalhadores, servidores da Assembleia, o público que nos acompanha. O meu boa tarde a todas e a todas. Quero dizer que essa semana é uma semana muito importante para o nosso país. Essa é a semana que precede o domingo, 30 de outubro de 2022, segundo turno das eleições presidenciais no nosso país. Eu tenho dito que, na minha opinião, é a eleição mais importante desde a redemocratização do Brasil. A mais importante. Todas, é claro, que tiveram sua relevância, mas essa, como muitos aqui já sabem, significa a escolha de dois projetos muito claros para o nosso país. Não se trata só, como já foi em outros momentos, apenas de um debate, por exemplo, de um modelo econômico, como foi defendido em várias eleições que o PSDB nos derrotou, ou que foi derrotado por nós, do PT, se teríamos uma social-democracia, se seria um modelo socialista, se seria... Que modelo que nós teríamos da lógica econômica? Mais liberal, neoliberal, mais presença de Estado? Essa eleição tem outros componentes. Ela fala muito de civilidade. se teremos um país que vai aprofundar dentro de um contexto de autoritarismo, de violência, de retirada de direitos, da arbitrariedade, ou se voltaremos a ter um país que caminhava, como vinha caminhando desde 1988, a partir da promulgação da Constituição, dentro de seus marcos civilizatórios, respeito às instituições, respeito aos poderes, a harmonia entre os poderes garantindo suas dependências, um país em que a gente vinha conquistando o nosso respeito no mundo todo. E isso tudo, nos últimos anos, vem se perdendo. Vem se perdendo. O que marcou esse segundo turno dessas eleições até este momento? E olha que muita coisa pode acontecer até domingo. Mas o que vem marcando este segundo turno? Da parte do candidato que hoje governa o nosso país, as coisas mais absurdas que se poderia imaginar. Mais recente, nós vimos um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson, atirar numa viatura da Polícia Federal. Tiro de fuzil. Na altura do banco, poderia ter acertado a cabeça ou o coração dos policiais. Dois policiais feridos. Além de cerca de 50 tiros, granada, lançamento de granada. Isso é resultado e é produto do discurso que se instaurou no nosso país. Da violência, da permissão de qualquer arbitrariedade, do desrespeito às nossas instituições e à regra constitucional. Me parece que uma das pessoas feridas, uma policial, se não me engano o nome dela, Karina Oliveira, juntamente com o delegado Marcelo Vilela, que foram atingidos pelo ataque feito por Roberto Jefferson, amigo de Jair Bolsonaro. A repercussão do fato foi tão grave que o presidente correu à imprensa, redes sociais, para dizer que não tinha nenhuma relação com Roberto Jefferson. Chegou a dizer, inclusive, em entrevista, que não havia sequer uma fotografia dele com Roberto Jefferson. E nós vimos, a internet está aí, viva a internet, que não deixa as coisas serem esquecidas. E várias fotografias de Jair Bolsonaro com Roberto Jefferson. Inclusive, elogios do candidato dele ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas, a Roberto Jefferson, do qual o próprio Tarcísio reafirma e confirma o apoio de Jefferson ao senhor Jair Bolsonaro. E, se não me engano, a Karina de Oliveira, a Policial Federal, recebeu informação, e estou verificando, mas me parece que ela é mineira, mineira da cidade de Tabuleiro. Eu pergunto, será que o povo de Minas Gerais compactua com esse tipo de coisa, com esse tipo de ato? Tenho certeza absoluta que não. O estranho é que não vimos nenhuma nota do governador de Minas Gerais a respeito disso. se estamos falando realmente. Quer dizer, poderia ser cidadão de qualquer Estado, de qualquer lugar do mundo, que abominaríamos esse tipo de ato. Mas, sendo, então, uma cidadã mineira, no cumprimento das suas funções, como policial, sendo atacada da maneira covarde que o foi, qual foi o posicionamento, a solidariedade do governador Romeu Zena? Até o presente momento, nenhuma. Também quando o Roberto Jefferson atacou, de maneira vulgar, a ministra, Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, também mineira, nem o piu do governador Romeu Zena. O governador fez uma escolha. Fez uma escolha que, de forma pragmática, não havia se feito no primeiro turno, mas, no segundo turno, deixou a máscara cair e mostrou de que lado está. do mesmo lado de Roberto Jefferson, em apoio a Jair Bolsonaro. Do mesmo lado do goleiro Bruno, do mesmo lado do doutor Jairinho, do mesmo lado de Flor de Lis, do mesmo lado de pessoas, como nós vimos, Gabriel Monteiro, abusador de crianças. Essa foi realmente a opção que o governador Romeu Zena fez, de estar do lado de pessoas condenadas por homicídio, assassinos, pessoas violentas, como Roberto Jefferson. Realmente, é esse o lado que o governador de Minas Gerais está? Nós, mineiros, não concordamos com isso. De forma alguma, nós, mineiros, de maneira alguma, concordamos com isso. Ainda falando do que significa esse segundo turno e os seus eventos bizarros, o que mais que nós vimos? Ora, o atual presidente candidato à reeleição coloca a sua turma para dizer no submundo das fake news que, se o presidente Lula foi eleito, vai fechar igrejas. Ninguém nunca viu uma linha do presidente Lula sobre isso. Pelo contrário, quando governou, fez a lei da liberdade religiosa, fez o dia da marcha para Jesus, o dia do evangélico. Mas nós vimos os correligionários de Jair Bolsonaro irem à Aparecida no dia sagrado para os católicos e fazer uma grande algazar. Tomando cerveja, muitos embriagados, atacando, xingando padres e bispos num dia tão importante. Depois disso, várias igrejas foram atacadas, imagens destruídas. Depois disso, vários padres atacados e sofrendo violência. Será que aqueles que estão indecisos, pensando em qual escolha vai fazer, não vão ponderar isso agora nessa reta final? E o povo mineiro, majoritariamente católico, também questiona, esse também é ao lado do governador Romeu Zema? Está ao lado desse tipo de gente? Essa semana, esse segundo turno foi marcado também por outros fatos. Do lado de lá, a fake news dos banheiros, que se o PT ganhar, vai ter banheiro para menino e meninos aí em conjunto, porque a do light cai em defesa da família. Mas nós vimos o presidente da República dizer em alto bom som que, vendo menores de 14 anos, venezuelanos, rolou um clima, pintou um clima. E a primeira-dama tenta justificar que, não, é uma força de expressão. E quando a gente checa na internet outros momentos que ele utiliza o termo pintou um clima, é exatamente de conotação sexual. Ou seja, há sim um componente forte de pedofilia nesse discurso, o que vem sendo denunciado por Simone Tebbit. Fique imaginando, o governador está do lado desse tipo de ato, de prática, de discurso? Sério mesmo que o governador Romeu Zema está do lado de quem tem sinais e elementos claros que nos faz concluir que há elementos de pedofilia? O mineiro não concorda com isso. E acho que as pessoas que estão indecisas no nosso país vão ponderar isso essa semana ao refletirem sobre o seu voto. E o submundo da campanha do atual presidente fala que, se o Partido dos Trabalhadores vencer, vai transformar o Brasil numa Venezuela. O Brasil vai se tornar a Venezuela. Ora, todos os elementos da venezuelização do Brasil já se encontram no governo de Jair Bolsonaro. quando se apropria do aparato das Forças Armadas, quando diz que, sendo eleito, quer mexer na estrutura do Supremo para que consiga constituir uma maioria neste Supremo, que quer se apropriar e ter maioria nos parlamentos e propor mudanças que não aconteceu em nem um segundo do tempo que o presidente Lula governou seus oito anos, quem conduz o Brasil a elementos da venezuelização? Quem é amigo de ditadores é o senhor Jair Bolsonaro. Inclusive, chegou a fazer homenagem ao ditador do Paraguai, Estronas, que também conhecido por abusar de menores, o seu harém das meninas virgens para saciar a vontade desse ditador foi homenageado por Jair Bolsonaro. É sério que o governador Romeu Zema está se aliando com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoas que pensam dessa forma, com esse tipo de discurso? Tenho certeza que o povo mineiro não. O povo mineiro repudia isso. Então, que caso o presidente Lula vença, esse país vai se transformar num comunismo? Ora, nós já governamos. Em qual segundo da história do período que nós governamos, esse país se transformou num país comunista? Nós viramos um país consumista, que as pessoas compram carro, compraram geladeira, compraram televisão, compraram moto, compraram casa. E como diz o próprio ministro do senhor Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, a empregada doméstica estava indo para passar férias na Disney? Esse é o comunismo do qual eles têm medo? Essa história do comunismo, da boca dos apoiadores Jair Bolsonaro, me lembra a minha infância. Quando queriam fazer medo na gente, falavam para a gente tomar cuidado com o homem do saco. Ó, cuidado com o homem do saco, ele vai passar na rua, vai te levar. O comunismo agora virou isso aqui para as pessoas que não têm informação, que não têm esclarecimento, que não pesquisam. E tal que nós fizemos no Brasil, o Brasil mais igual, mais justo. as pessoas com direito a consumo, com acesso à educação, com possibilidade de se alimentar melhor, de ter casa, de ter emprego, aumento real do salário mínimo. Nós fizemos um pouco desse país, um país social-democrata, foi o máximo que nós conseguimos chegar, o máximo que o Brasil chegou perto do comunismo, foi quando nós jogamos contra a Rússia, parece lá na década de 70, na Copa do Mundo. Então, são esses factóides que vão se criando para tentar criar um sentimento de medo das pessoas. evidente que quem tem memória, as pessoas de mais de 20 anos de idade não têm direito de dizer que acreditam nisso porque têm memória, do que foi o período que nós governamos. São fatos versus mentiras, notícias falsas. E o que eu queria dizer também, aí outra coisa, eles falam o seguinte, olha, se essa turma ganhar, vai acabar a liberdade, expressão, eles querem censurar, eles querem impor a censura. Ora, impor a censura, quem está impondo a censura é este governo. Vocês sabem, o comunicador Felipe Neto, um dos influencers digitais mais importantes no nosso país, ele mesmo já disse que no período que o PT governava, ele era oposição ferrenha ao PT e nunca foi ameaçado, nunca foi censurado, mas no governo de Jair Bolsonaro, acionaram a lei de segurança nacional contra ele. quem é que vai implantar a censura? Nós vimos o repórter cinegrafista que cobria o episódio também em frente à casa de Roberto Jefferson, sofrer violência de apoiador bolsonarista de Roberto Jefferson com uma porrada na cabeça que a Câmara bateu na cabeça depois de ter feito a cirurgia neurológica e está lá com situação grave. Então, eu espero que o eleitor indeciso do nosso país, eu espero que o eleitor que não foi votar e o mineiro dialogando com o povo mineiro, com os meus conterrâneos mineiros, coloquem isso tudo na balança. Coloquem isso tudo na balança. Olha, gente, eles agora tentam construir um conjunto de mentiras para tentar enganar as pessoas porque a eleição está apertando para o lado deles. As pesquisas dessa semana apontam a vantagem do presidente Lula em 6%, 7%. Essa semana o jacaré vai abrir a boca, como a gente costuma dizer quando a pesquisa os candidatos vão se distanciando. É nesse cenário que eu quero dizer para vocês. Eles começam agora a dizer coisas que vão fazer e que não estavam dizendo antes. Vejam, a Folha de São Paulo divulgou que o ministro Paulo Guedes havia dito, confirmado, enviado ao Congresso, que não haverá aumento real do salário mínimo. Não haverá aumento do salário mínimo. A inflação corroendo. Isso foi os quatro anos de governo Jair Bolsonaro. agora eles estão dizendo que não, que se for eleito vai desindexar o salário mínimo, que vai ter aumento real. Por que não fez? Quando o Lula governou, teve aumento real do salário mínimo combinando a inflação com o PIB do período. Agora eles estão falando o seguinte, o presidente Lula falou, nós vamos ser eleito e nós vamos fazer aqui a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Eles correram para dizer o seguinte, então nós vamos fazer até R$ 6 mil. Mas essa proposta eles fizeram há quatro anos atrás e não fizeram a isenção do imposto de renda para quem ganha, até R$ 5 mil estão dizendo agora que vão fazer para quem ganha R$ 6 mil. Que o povo mineiro reflita, que os indecisos reflitam, que os que se abstiveram reflitam, que os que votaram em branco e nulo reflitam. Porque além disso tudo que eu estou dizendo é a civilidade versus a barbárie. O presidente Lula pode ter seus defeitos, mas sempre foi um democrata, sempre foi um homem que prezou pelo respeito às pessoas, às instituições, um respeito à família, um respeito à liberdade religiosa e colocou o nosso país numa condição de país respeitado no mundo todo. Está em nossas mãos escolher qual é o caminho que nós queremos para o Brasil. Aprofundar no negacionismo, no obscurantismo e no autoritarismo ou voltar a dialogar com todas as forças civilizadas do mundo e também do nosso país. Essa é a nossa reflexão para o povo mineiro. Muito obrigado, Vossa Excelência. A presidência gostaria de registrar a presença dos alunos da Escola José Alvarez, filho da cidade de Guarani, na Zona da Mata. Muito obrigado à presença dos alunos. Vamos chamar para a tribuna o deputado Virgílio Guimarães. Deputado Virgílio Guimarães, com a palavra Vossa Excelência. Reabriu o microfone de Vossa Excelência, deputado. Está mudo. Sem som. Deputado Virgílio Guimarães, só ligar o microfone. Não, a gente está ouvindo já, está ligado. Não, a gente está ouvindo a palavra. Está aí? Com a palavra Vossa Excelência. Vamos chamar, então, em decorrência da falta de som do deputado Virgílio Guimarães. Voltaremos a conceder a palavra Vossa Excelência. Vamos chamar a deputada Andréa de Jesus aqui presente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. colegas deputadas e deputados, aqueles, o público que acompanha a Assembleia Legislativa, os trabalhadores que aqui estão, da comunicação. então, boa tarde. Eu me escrevi, presidente, para trazer três assuntos que me chamaram a atenção e eu gostaria de começar a semana ocupando esse plenário para trazer esses assuntos. Primeiro, quero reforçar aqui o que eu já usei nas redes sociais, que é ser solidária às mães que perderam filhos em operações policiais. Estou na comissão, presidenta da Comissão de Direitos Humanos pelo segundo ano e a gente acompanha a dor das mulheres negras como eu, mãe solo, que perdem os filhos em ações extremamente violentas em territórios extremamente vulneráveis e que têm que assistir pelas redes sociais, pela TV, um ex-deputado federal que pratica crime grave, atentado de vida a outros policiais e tem que assistir à posição da Polícia Federal e negociar com o criminoso, tratando ele com o privilégio que nós, povo negro, povo que mora na periferia, jamais viu nenhum policial fazer. A abordagem policial em territórios vulneráveis são sempre ameaças cotidianas à vida das pessoas e a gente tem que ver o Roberto Jefferson, deputado federal, que responde por crime grave contra as instituições fortes e importantes como o STF, ataca mulheres e aqui que eu também quero ser solidária à ministra Carmen Lúcia, porque as palavras que saem nessa boca desse homem ferem toda e qualquer mulher nesse país. É um ataque às mulheres de forma misógina e, não satisfeito com isso, ataca o sistema de justiça que, embora também ocupado por muita gente cheia de privilégios, precisa ser respeitado, porque se a gente, de fato, quer garantir segurança pública, quer garantir que a nossa vida tenha valor, a gente precisa respeitar as instituições, então, também quero ser solidária à ministra Carmen Lúcia. E outra coisa que é importante, acho que no meio dessa fumaça, dessa cena ridícula de ver um deputado que ficou anos ocupando a Câmara Federal atacar o STF, é entender o quanto é importante a lei desarmamento. É grave a gente ter um presidente da República que incentiva o uso de armas por cidadãos, por pessoas comuns. porque é uma ameaça aos familiares, é uma ameaça às mulheres, e hoje a gente viu que a própria Polícia Federal foi ameaçada por uma pessoa que tem, entre os artefatos da sua casa, uma granada. Coisa simples, saiu para comprar uma cigarra e trouxe uma granada. Isso é muito grave, nós estamos aqui para reforçar a importância da lei do desarmamento. Ninguém compra a arma para fazer coisa boa, para cuidar da família, para cuidar da saúde, para cuidar do bem-estar, para cuidar da praça em frente à sua casa. Nós precisamos reforçar a importância da gente defender direitos humanos numa perspectiva de garantir dignidade para as pessoas. E quando a gente fala de dignidade, eu quero já entrar no terceiro assunto, que é o salário mínimo. Recentemente, nós vimos a Paulo Guedes, o ministro desse desgoverno, Bolsonaro, anunciar que vai, que o salário mínimo e a aposentadoria não mais acompanhar a inflação. Eu quero chamar a atenção de você, que é chefe de família como eu, criou o filho sozinha, foi diarista, nunca teve carteira assinada, não consegue planejar a vida porque ganha o dinheiro que vai comer naquele dia. Você que está trabalhando agora com o aplicativo, imagina o salário mínimo, a aposentadoria, não acompanhar o aumento da inflação. Se hoje você já entra no supermercado e você já não consegue comprar produto de limpeza, você já não consegue comprar carne, está levando ovo para casa, outros estão comendo osso, a gente viu, são imagens que circularam amplamente, nós estamos falando de miséria, a palavra miséria já tinha desaparecido no Brasil, tinha extrema pobreza, pobreza, mas nós estamos falando de pessoas vivendo em situação de miserabilidade. Imagina você se nos últimos quatro anos o salário mínimo não acompanhasse o aumento do salário, que antes no governo Lula, sempre no primeiro dia de janeiro, tinha reajuste de salário que superava a inflação, se isso acontecer com cada um dos servidores que está aqui na casa. Se o salário de vocês, dos trabalhadores, não seguirem minimamente a alteração da inflação, você não consegue entrar no supermercado e levar arroz para casa. Você vai ter que tirar do carrinho de compra é o arroz, é o leite, ou é arroz, ou é fubá, a gente vai voltar a comer canjiquinha. Quantas vezes meus pais tiveram que substituir arroz por canjiquinha? não estou falando de dignidade humana. Então, eu venho aqui em plenário novamente dizer que nós corremos risco, já estamos vendo o nosso povo passar fome, revirar caminhão do lixo para comer, resto de sacolão. Eu moro em Ribeirão das Neves e eu faço questão de que todo o meu salário, e toda a minha remuneração fico dentro da cidade aonde me elegeu. E eu fico constrangida de hoje entrar no sacolão, o sacolão que fica no centro de Ribeirão das Neves, e ver mulheres da minha idade, eu tenho 44 anos, comendo banana do lixo, pegando resto de legumes para levar para casa, aquilo que o sacolão já desprendeu, abriu mão. Isso não é dignidade, a gente está discutindo as espaldas de costumes, que é importante, a gente luta por ter identidade, identidade com o nosso corpo, valorização das mulheres, valorização da religião, porque é caro para a gente ter religião, poder falar das nossas crenças, mas nesse momento o país avança para algo que é a barbária, ter pessoas que foram eleitas há anos atacando instituições como a polícia, como o Supremo, a Suprema Corte do país se vindo de deboche em live, pessoa que estava, que está presa, cumprindo pena domiciliar, eu pergunto para você que está aí no aglomerado da Serra, no cabana, no Morro do Papagaio, existe alguém cumprindo pena domiciliar que pode usar as redes sociais para atacar juiz, atacar desabargador, atacar ministro? O que é, senão, o racismo estrutural esfregando na cara da gente que ser pobre, ser preto é o motivo da gente hoje estar cumprindo pena, mais de 800 mil presos, 40% deles nem sequer passaram pelo devido processo legal, estão lá cumprindo pena, vários presídios aqui em Ribeirão das Neves e na região metropolitana estão com doenças graves, acometendo as pessoas acauteladas, chegando até suas famílias, a humilhação que essas mulheres sofrem ao visitar um ente que está privado de liberdade, mas que para ressocializar, recuperar essas frases que se perderam no tempo, porque na verdade o que nós vemos em relação à justiça, à segurança pública é uma discriminação e dói, dói ver a polícia tratar de forma diferenciada pessoas que estão em conflito com a lei e a gente precisa falar disso em espaço público, é para isso que eu fui eleita, para trazer debates e reflexões que nessa casa são muitas vezes apagadas ou invisibilizadas, porque enquanto isso eu tenho certeza que tem mais uma mãe chorando a morte dos seus filhos pelo mesmo sistema de justiça que trata alguém que ataca policiais com granada, com tiro, como uma pessoa depressiva que precisa de tratamento, precisa de cuidado, precisa de acolhimento, a maioria do povo brasileiro precisa de cuidado e nós por isso nós apoiamos uma política que tenha respeito aos trabalhadores e trabalhadoras o salário mínimo aposentadoria é o que mantém a maioria das famílias na periferia o supermercado a economia local é mantida por aquele aposentado aquela aposentada que hoje mantém a família inteira porque o número de desempregados é muito grande então o reajuste dessa aposentadoria anualmente observando que o aumento da cesta básica no supermercado é fundamental fundamental presidente eu me escrevi porque isso vai sufocando só quem vive na periferia e acompanha diariamente a vida dessas famílias que dependem de aposentadoria de salário mínimo não estou falando aqui de alto escalão do judiciário de alto escalão do executivo nós estamos falando de gente que vive com o mínimo existencial o mínimo existencial e por isso eu chamo a atenção de vocês é muito importante alguém tenha compromisso com o salário mínimo tenha compromisso com os aposentados tenha compromisso com as mães solo que trabalha e vive o dia é importante que a gente avance na proteção daqueles que estão em situação mais vulnerável porque a gente sabe que quando a assistência social se afasta quando a política de educação se afasta quando a política de saúde se afasta o que chega é a falsa segurança pública que ataca aqueles mais pobres e que reagem a isso eu sigo com o meu compromisso ontem quero trocar aqui também a experiência de ter ouvido mais de 90 associações quilombolas para falar explicar o que é lei orçamentária que está aqui nessa casa para ser votada é o momento em que os parlamentares podem fazer indicação no orçamento e nós sentamos com cada uma dessa associação quilombola para ouvir as demandas ouvir as necessidades e a gente ouviu muitas delas dizer nós precisamos de política para atender a juventude quilombola porque se a política não chega e chega outras forças que destroem os territórios e por omissão do Estado escola integral cursos profissionalizantes eu sou fruto de política pública mudou minha vida ser cotista mudou minha vida ter passado pelo ProUni não estudei faculdade pública infelizmente ainda pretendo fazer mestrado doutorado compartilhar o meu saber com as universidades federais mas eu estudei pelo ProUni as cotas mudaram a minha vida hoje eu sou advogada popular acompanha a luta de quem não tem moradia de quem não tem teto mas eu coloco meu conhecimento a serviço da comunidade é isso que as comunidades quilombolas reivindicaram ontem à noite nós ficamos entre cerca de sete até as dez da noite ouvindo as comunidades e elas dizendo olha cuidem dos meus filhos cuidem dos herdeiros nós precisamos enfrentar isso uma política que queira cuidar dos herdeiros dos saberes tradicionais ou da política que só atende os privilegiados desde a colonização obrigada presidente muito obrigado vossa excelência concedemos a palavra ao deputado Virgílio Guimarães muito obrigado senhor presidente com a palavra vossa excelência estou sendo ouvido senhor presidente senhores deputados e deputadas virtualmente ocupo a tribuna da assembleia legislativa para me dirigir aos prefeitos de meu estado os meus conterrâneos de Minas Gerais é natural que cada cidadão o que inclui os prefeitos tenha a sua opinião a respeito das candidaturas que possam inclusive externar a sua opinião o seu voto e fazer a sua campanha isso é natural é o meu pensamento mas sobretudo o pensamento do presidente Lula que enquanto presidente tratou com absoluto espírito republicano todos os prefeitos respeitou a diversidade as opiniões distintas mas foi uma administração pública federal que soube tratar com republicanismo com igualdade todos os prefeitos não sabemos o quanto que as prefeituras dependem de recursos federais suas obras seus investimentos sobretudo são oriundos de recursos federais é importante portanto haver na presidência da república alguém que trata com igualdade com espírito republicano como disse mas sobretudo é importante saber que nesse momento também a sociedade cobra de cada um seja dos prefeitos cobra dos candidatos à presidência da república do ministério público do judiciário dos legislativos sejam eles municipais estaduais ou federal o tratamento respeitoso com o eleitor é direito do eleitor comparecer e ter como comparecer para votar compete as prefeituras a fiscalização do ministério público eleitoral da justiça eleitoral da justiça como um todo garantir o exercício desse direito da mesma forma que é inadmissível que se admita alguém pressionar alguém fazer campanha de uma forma ilegal e ilegítima pressionando subordinados servidores sejam servidores públicos ou de empresas também é inadmissível que alguém possa negar as condições do comparecimento para o eleitor falo isso com o sentimento de que os prefeitos de Minas Gerais respeitando a opinião de cada um os prefeitos de Minas Gerais tem certeza vamos fazer a sua parte junto com o ministério público eleitoral junto com a justiça eleitoral e garantir o comparecimento em massa dos eleitores mineiros sobretudo os mais pobres sobretudo das zonas rurais utilizando os recursos que as prefeituras tem e tem obrigação de utilizá-los nesse sentido esse espírito republicano que faz parte da ideologia e da prática do nosso candidato o ex-presidente Lula futuro presidente Lula tenho certeza deve fazer parte também do exercício do poder de cada município conto com cada um de vocês prefeitos de Minas Gerais os eleitores querem votar em Minas Gerais irão votar com a colaboração republicana de todos cada um faça sua parte será eleito o que tiver o apoio da população brasileira mas assegurar o direito do voto de cada um sobretudo os mais pobres sobretudo os moradores mais distantes das zonas rurais aqueles que têm que manifestar sua vontade e essa vontade será respeitada um abraço prefeitos conto com vocês tenho certeza que nós todos cada um fará sua parte inclusive futuro presidente Lula reeditando a administração de espírito republicano que sempre fez perdido muito obrigado vossa excelência concedemos a palavra agora ao coronel Henrique com a palavra vossa excelência boa tarde senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados servidores dessa casa é com muito orgulho que subo nessa tribuna pela primeira vez depois do resultado das eleições inicialmente para agradecer agradecer a cada mineiro que confiou a mim o seu voto e a responsabilidade de continuar sendo o primeiro militar de carreira das forças armadas que ocupa uma cadeira no legislativo mineiro tenho a certeza que os valores que carregamos durante 30 anos no exército brasileiro foram determinantes para que a população fizesse novamente essa escolha uma escolha também muito importante será feita no próximo dia 30 e venho aqui para trazer algumas reflexões ao povo mineiro sobre o que estará sendo decidido no próximo domingo no próximo domingo decidiremos muito mais do que embate entre um candidato e outro faremos uma opção baseada em fatos baseada em números das experiências que os dois já tiveram no exercício da presidência da república o mundo hoje em 2022 é muito diferente do mundo de 2003 o mundo as mudanças são muito dinâmicas as exigências da economia e de projetos econômicos refletem a necessidade da modernidade refletem a necessidade que os nossos gestores que os nossos líderes se adaptem aos novos tempos e quando falo de novos tempos falo de um Brasil que desde 2019 tem enfrentado seus maiores desafios frente a catástrofes de calamidade pública principalmente a pandemia do coronavírus mas por que não dizer da tragédia de Burmadinho da crise hídrica da recessão na Argentina e também muito importante hoje uma guerra que acontece em solo europeu que interfere em todos os aspectos de liderança econômica de um mundo inteiro hoje o mundo responde por crises mundiais e isso os números não deixam mentir e aí faço uma reflexão com relação à modernidade esse governo que atualmente administra sobre a liderança do capitão Jair Bolsonaro capitão do exército assim como eu ele demonstra uma adaptação aos novos tempos demonstra uma política econômica atrelada aos novos tempos ainda ontem participei de uma reunião onde a economista é na FAENG dava demonstrações muito claras que o país o Brasil hoje não é o país do futuro os números demonstram que já somos o país do presente somos hoje o celeiro do mundo graças a investimentos muito assertivos no nosso agronegócio acordos comerciais muito importantes que foram feitos como nunca antes na república pela nossa ministra da agricultura ministra Tereza Cristina hoje senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul coloca o Brasil na vanguarda do nosso agronegócio mundial para cada cinco pratos de comida hoje produzidos no mundo um prato é produzido no Brasil o Brasil hoje representa a segurança e a reserva alimentar do mundo pela primeira vez na nossa história o Brasil tem uma inflação senhor presidente menor que a inflação dos Estados Unidos a Europa hoje enfrenta uma crise sem precedentes o Reino Unido a França e tempos sombrios ainda chegarão na Europa a Rússia e a Ucrânia deixam hoje a Europa com fome e também deixarão a Europa com frio e o Brasil e o Brasil com a liderança do presidente Bolsonaro como se encontra nesse cenário mundial se encontra no momento único em que nos últimos três meses tivemos uma queda da inflação uma deflação enquanto todo mundo sofre com a inflação nesse cenário global o país que mais cresce hoje que vai ultrapassar os crescimentos da China inclusive é o Brasil por que dessas reflexões porque esse é um modelo econômico moderno esse é um modelo econômico de 2022 e nós temos um embate um embate das pautas econômicas que eu gostaria muito aqui de poder discutir a pauta que tenta competir com o atual governo federal mas o outro candidato não apresentou sequer seu programa de governo não apresentou a sua equipe de ministros então você eleitor você de Minas Gerais você vai fazer uma escolha você vai trocar o certo pelo duvidoso vai apostar num romantismo da juventude que acredita nas falsas e fáceis promessas que hoje devem ter um caminho para cumprir hoje o mundo exige respostas rápidas exige profissionais no primeiro escalão do governo e foi isso que o presidente Jair Bolsonaro fez nesses últimos três anos e dez meses observe bem senhor presidente que o nosso presidente da república hoje tem a grande maioria dos seus ministros eleitos pelo voto popular eleitos senadores da república como já citei aqui a ministra a ministra Tereza Cristina temos o ministro Rogério Marinho temos o astronauta do Marcos Pontes todos eleitos senadores nós temos também o ministro Tarcísio no segundo turno ganhou o primeiro turno em São Paulo o ministro Onyx Lorenzoni dentre vários outros sinal da capacidade desse governo de gerar lideranças positivas então é dentro dessa reflexão que eu gostaria que você mineiro que nos ouve refletisse da importância da sua escolha não estamos falando de nomes estamos falando de projetos não estamos falando em cima de narrativas estamos falando em cima de fatos concretos o adversário do hoje presidente da república há 40 anos é o único nome da esquerda brasileira a esquerda sufocou todos os outros nomes para que só esse nome hoje com mais de 75 anos inclusive essa idade foi determinante para que o crime do qual ele foi descondenado tivesse prescrito pela idade do réu e hoje esse réu se candidata à presidência da república isso deve ser muito bem analisado principalmente por aqueles que não foram às urnas no primeiro turno talvez por estarem desanimados com os resultados das pesquisas eleitorais que indicavam uma vitória da esquerda já no primeiro turno e nós vimos que as pesquisas eleitorais que em nenhum momento indicaram o candidato Jair Bolsonaro com mais de 40% das intenções de votos eram pesquisas manipuladas não há como acreditar que no momento há quatro meses antes da eleição algumas pesquisas apresentavam um candidato com 26% dos votos sendo que esse no momento das urnas teve quase 45% dos votos válidos então mineiro faça essa reflexão mais uma vez trago a pauta a discussão de ideias e agora vamos falar de Minas Gerais Minas Gerais que tem hoje no governador Romeu Zema eleito em primeiro turno um líder que colocou Minas Gerais nos trilhos em total alinhamento com o governo federal esse alinhamento que já traz resultados positivos certamente é uma oportunidade ímpar que Minas Gerais terá de ser agalgada a desenvolvimentos tão próximos daqueles desenvolvimentos que o estado de São Paulo experimenta então o mineiro deve ter muita consciência do que irá fazer no próximo dia 30 o governador Romeu Zema será muito mais alinhado ao presidente Bolsonaro aquele que escolher o presidente Bolsonaro certamente estará trazendo para Minas Gerais investimentos que nunca foram feitos então como mineiros reflitam reflitam em cada município de Minas Gerais que hoje nós temos mais de 650 prefeitos alinhados com a proposta do nosso governador durante os momentos que antecederam a campanha eleitoral muito ouvi falar muito ouvi falar inclusive nesse plenário que quando o candidato da oposição ao governador Romeu Zema que foi o ex-prefeito de Belo Horizonte tivesse a sua campanha atrelada ao ex-presidente da república ele teria todos os votos de confiança do mineiro e não foi isso que aconteceu nosso governador Romeu Zema demonstrou a sua liderança e hoje sob a liderança do governador Romeu Zema 650 prefeitos do estado de Minas Gerais cientes que as coisas acontecem são nas cidades e são nas cidades que hoje esses prefeitos experimentam os repasses do governo do estado os repasses do governo federal absolutamente em dia diferente do que acontecia na última gestão diferente do que aconteceu na gestão desastrosa de Fernando Pimentel em que prefeitos entraram em desespero inclusive servidores públicos que tiveram atacados seus direitos mais sagrados que o seu salário muitos daqueles alguns certamente nos ouvem foram colocados no SPC por conta de uma manobra econômica exercida pelo PT quando no governo de Minas Gerais todas essas reflexões todos esses fatos estão claramente expostos hoje não necessariamente na mídia mas nós temos vários meios de acessar essas informações nós temos plataformas seguras de busca na internet então não se baseiem em narrativas escolham o seu candidato baseado em fatos em fatos que aconteceram no Brasil nos últimos 30 anos essa reflexão é muito importante quando fazemos uma reflexão de um Brasil envolvido como liderança da América Latina de um Brasil envolvido como liderança da América do Sul nós temos aqui hoje uma experiência talvez importante sob o ponto de vista humanitário que é a operação acolhida comandada pelo Exército Brasileiro lá em Pacaraima em Roraima lá o Exército Brasileiro está já há mais de um ano com diversos companheiros de farda colegas inclusive de turma de formação recepcionando venezuelanos que fogem da fome venezuelanos que não são narrativa venezuelanos que hoje recebem um acolhimento desse governo e estão espalhados por todo o território nacional fugindo de um país que há 23 anos atrás experimentou a eleição de Hugo Chaves e naquele momento a juventude e a população mais pobre comemorou e hoje 23 anos depois essa mesma população foge foge da miséria foge de uma política nefasta em que não existe a possibilidade da Venezuela voltar a ser aquilo que já foi há 30 anos atrás um dos países mais ricos das Américas com as maiores reservas de petróleo do mundo e que hoje o seu povo é levado a condição de subnutrição nós temos exemplos aqui na América nós temos uma esquerda em Cuba que também recebeu recursos do governo brasileiro durante o governo do PT fica sempre uma reflexão porque que o governo do PT investiu no porto de Mariel em Cuba porque que o governo do PT construiu o metrô de Caracas na Venezuela por que que o governo do PT apoiou com recursos a Nicarágua de Daniel Ortega por que que construiu aeroportos na África em países dominados por uma ditadura de esquerda e quando eu venho falar de ditadura senhores não venho falar do passado venho falar do que está acontecendo hoje na América do Sul todas essas reflexões que nós todos deveremos analisar sem uma pauta do bem e do mal sem uma pauta de ódio mas trazendo para a reflexão de vocês a importância do voto no próximo dia 30 o Brasil tem a opção de continuar no caminho da prosperidade o Brasil tem a opção de continuar respeitando a sua bandeira verde e amarela que estava jogada no chão tinha sido substituída por bandeiras vermelhas e hoje o povo brasileiro tem orgulho da sua pátria o povo brasileiro tem orgulho da sua bandeira o lema Deus pátria família e liberdade deverá ser considerado por cada um que fizer essa opção no próximo dia 30 novamente agradeço o seu voto Brasil acima de tudo Deus acima de todos a vocês a minha melhor continência com a palavra o deputado doutor Jean Freire doutor Jean Freire com a palavra boa tarde senhor presidente colegas deputados e deputadas que nos assistem de maneira remota quero cumprimentar todos os servidores e servidoras dessa casa ao povo mineiro estou aqui diretamente falando do Vale do Jequitione senhor presidente em primeiro lugar eu gostaria de repudiar um ato de uma colaboradora de uma rede de farmácias a rede indiana que fez um ato racista publicando nas suas redes sociais um ataque ao povo machacali um ataque aos indígenas e dizendo senhor presidente que os roubos no centro da cidade de Teoflotone aumentaram devido a presença do povo machacali no centro daquela cidade eu quero repudiar esse ato racista aliás quem tirou de quem o povo indígena já estava aqui já estava aqui antes de nós estamos escutando estamos estamos agora sim com a palavra vossa excelência falte conexão então senhor presidente afinal de conta estão me escutando somente escutando está faltando conexão só um momento senhor presidente agora melhorou pode continuar doutor Jean Freire estamos ouvindo vossa excelência está sem conexão aqui sem conexão você vossa excelência me ouve sem conexão algum problema de áudio com vossa excelência vossa excelência deseja continuar só um momento senhor presidente com a palavra vossa excelência agora estão me estão me vendo sim perfeitamente com a palavra vossa excelência então se me permite senhor presidente só pode restabelecer o meu tempo para eu iniciar a minha fala está paralisado com a palavra vossa excelência bem senhor presidente eu primeiramente eu gostaria de repudiar o ato feito por uma colaboradora da rede de farmácias indiana uma uma fala racista contra o nosso povo machacali ela disse nas suas redes sociais e publicou um vídeo que os assaltos no centro da cidade de Teoflotone aumentaram devido a presença ali de do nosso povo machacali inclusive mostrando imagens de crianças indígenas mostrando imagens de crianças indígenas uma fala racista contra um povo que estava nessas terras antes que então senhor presidente quem eu me questiono eu fico perguntando quem tirou de quem esse povo aqui já estava se não bastasse essa fala eu também gostaria aqui de me solidarizar com uma defensora desse povo machacali a servidora pública Roberta Canguçu que tem sofrido ameaças que tem sofrido ameaças de morte porque repudiou esse ato ela que no seu dia a dia vive a defesa desse nosso povo nós o nosso mandato já entrou com requerimento na comissão de direitos humanos pedindo para que se tome conhecimento e acompanhamento do fato e também a promotoria pública dito isso eu gostaria também de chamar atenção para o momento importante que vive o nosso país entramos na semana decisiva decisiva de chamar atenção para o nosso povo a gente vê falar tantas coisas na tribuna da assembleia nas redes sociais em todos os espaços e nós não podemos nos calar nós não podemos aceitar isso normal nós vemos falar que o governo do PT emprestou dinheiro a Cuba a Venezuela a Nicarágua a África olha o governo do PT emprestou dinheiro as empresas brasileiras para que fizessem obras nesse país isso a lei permite afinal de contas eles falaram que abrir a caixa preta do banco de desenvolvimento e nunca se achou nada nessa caixa preta então o que o governo do PT fez foi legal e foi com empresas brasileiras para que desenvolvesse obras naqueles países é verdade nós temos que adaptar a novos tempos também eu vi isso aqui agora a pouco é verdade temos que adaptar a novos tempos se lá na Europa a a Rússia e a Ucrânia está causando fome como eu ouvi dizer há pouco a Europa aqui temos um governo causando fome há quatro anos ao nosso povo causando desemprego há quatro anos ao nosso povo causando baixos salários há quatro anos ao nosso povo quero discutir o Brasil real quero discutir o Brasil do dia a dia do nosso povo eu realmente como ouvi dizer agora há pouco chamar para essas discussões e não para a luta do bem e do mal como era bom a gente ouvir falar isso durante toda a campanha nós queremos chamar para a discussão do Brasil real sim da economia sim porque do outro lado só traz essa inverdade que é a luta do bem e do mal eles trazem para esse discurso eles trazem para esse discurso dos costumes eles trazem para esse discurso imoralistas que eles não tem que tem totalmente o oposto aliás o que eles falam o que eles dizem combater é aquilo que está dentro deles e no dia a dia nós mostramos isso no dia a dia as redes sociais os jornais as ruas mostram isso o nosso Brasil a violência está aumentando a cada dia a cada dia e a gente escuta o presidente dizer que nos morros que nas periferias só tem bandido onde estão os bandidos aonde estava a polícia federal agora domingo por acaso ela foi fazer uma busca de apreensão de prisão no morro onde que ela foi fazer como essa alícia federal ou seja onde estão os bandidos quem são os bandidos fica essa reflexão para o nosso povo de que lado estão esses bandidos fica essa reflexão para o nosso povo eu quero aqui solidarizar a polícia federal de que a associação foram vachadas dentre os agentes quero também me solidarizar com a ministra do supremo Carmen Lúcia não porque é ministra mas que foi covardemente isso fez de brasileiro fez a dignidade de todo o presidente do supremo eu quero da política de armamento chamar a atenção de você mãe de você cristão cristã seja evangélico seja da igreja católica de qualquer denominação religiosa eu quero chamar a atenção para vocês a atenção de vocês imaginem um filho de vocês uma filha de vocês indo sair e dizendo pai mãe fiquem tranquilos eu estou saindo armado olha na festa onde eu vou fiquem tranquilos não vai acontecer nada todos estão armados eu quero chamar a atenção das mulheres se as palavras ditas pelo ex-deputado Roberto Jefferson em relação a ministra eu quero chamar a atenção das mulheres das mulheres evangélicas cristãs vocês concordam com as palavras que foram ditas em relação a ministra você você que não nós temos que a carna Mas o Senhor diz, cada dia mais que a vida aposta a ser um jeito de dizer que não vai tratar uma moça. A cor da pele era baixo do que dizia ser normal. Normal para quem? Para ele? Seja para quem quer que seja. Isso não é correto. Isso não é de Deus. Há quem fala tanto o nome de Deus, que usa tanto o nome de Deus, que usa o nome de Deus em vão. Isso não é de Deus. Isso não é de família. Há quem fala tanto de família e a cada dia destrói as famílias brasileiras. A cada dia coloca um contra o outro. Isso não é de pátria. Isso não é ser patriota. Levar fome ao nosso povo. Levar fome aos nossos irmãos. Dizer que os nossos irmãos nordestinos não sabem votar. Isso não é patriota. Isso não é cristão. Isso não é família. Eles sabem sim votar. E como sabem? Eles sabem o governo que levou a educação para os filhos deles. Eles sabem o governo que levou água para os filhos deles. Eles tem o governo que levou o desenvolvimento. Deu mais a quem tem menos. Fazer para quem tem menos. Dar mais para quem tem menos. É dar a todo o Brasil. É pensar no sul. É pensar no sueste. No noroeste. É pensar em todo o Brasil. Quando nós fazemos mais, por quem tem menos. Então, eu realmente quero convidar. Eu fico feliz quando vejo essa situação de nos convidar para a discussão da economia. Vamos. Vamos comparar. Aí eles falam assim, mas o PT governou 14 anos. Olha, tá bom. Vamos pegar somente. Somente, e mais nada do que isso. Somente os quatro anos do governo, do Partido dos Trabalhadores. Não vamos pegar mais. Vamos pegar só os quatro anos. Eu moro numa região, numa região, institutos federais, universidades. Eu moro numa região que foi feita cisterna de captação de água da chuva. Barragens de médio porte, barraginhas. Eu moro numa região que foi criado também o SAMU, como todo o Brasil. E aí, quando eles tentam comparar, eu falo assim, pegue somente uma obra. Só uma. Não precisa mais do que uma. Nas mais de 400 cidades onde o povo mineiro está agora me ouvindo, pense nesses dias que faltam para o dia 30, para o domingo, decisivo para o futuro do nosso país. Nos nossos filhos, pense nesses dias que foi feito em sua cidade. Foi feito atrás, em 2003, 2004, o que foi feito agora? E com essa desculpa, agora foi a pandemia, foi a lesbia. Foi o momento que menos se cuidou do nosso povo, que debochou do nosso povo. Eu sou médico, doía e dói em mim. E eu não esqueci, eu não esqueci o deboche ao nosso povo. Eu não esqueci a imitação do nosso povo sentindo falta de ar. Enquanto nas noites, nos dias e dias de plantão, eu tinha que ficar avaliando paciente por paciente. Imaginando se estava na hora de entubar o paciente ou não. Vendo ele segurado na minha mão. Vendo ele pedindo para eu fazer uma chamada de vídeo com a família, que queria despedir dessa família. Porque muitos achavam que aquele era o momento final, que se fosse entubar não voltariam. E quando eu ligava os noticiários, eu via o mandatário do Brasil, de presidente, debochando do nosso povo. Imitando, falando que era gripezinha, falando que não era coveiro, falando que não tinha nada a ver com isso. Negando o cuidado ao nosso povo. Eu não me esqueci disso. E como a todos os brasileiros, a cada um que perdeu um partido, não esquecer isso. Não podemos de maneira nenhuma esquecer isso. É esse Brasil de quem cuidou. E quero cuidar. Comparado com o Brasil de quem passou há um ano. Comparado com o Brasil de quem passou, falando ódio. Esse governo agora disseminando ódio. Sem citar nome, eu digo, eu sou do lado da verdade e não da mentira. Eu sou do lado do amor e não do lado de defender todas as diversidades. Eu sou do lado dos mais pobres. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado, vossa excelência. Consulto a deputada Beatriz Serqueira, se vai desejar usar a palavra, que terá quatro minutos. Perfeitamente, presidente. Com a palavra, vossa excelência. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Presidente, eu fiz questão de usar a palavra hoje para parabenizar, cumprimentar e parabenizar a prefeita de Contagem, Marília Campos, que atendendo a realidade, além, evidentemente, de uma determinação judicial para todo o Brasil, uma recomendação para todo o país, no próximo domingo, aqueles que precisam de transporte no município de Contagem terão transporte gratuito. Então, parabéns, Marília Campos, pela iniciativa. Da mesma forma, eu quero parabenizar o prefeito de Belo Horizonte, que atendendo a um clamor popular, muitos movimentos populares se articularam, dizendo da importância de que no domingo não haja cobrança de tarifa para que a população de Belo Horizonte possa se deslocar para exercer esse direito sagrado do voto. O prefeito Fuad também determinou a gratuidade do transporte público coletivo no domingo para quem transitar em Belo Horizonte. São medidas importantes, necessárias, para garantir a soberania e a liberdade do voto popular. Isso é muito importante. Lamentavelmente, diferente da realidade, nós vimos agora o governador do Estado, Romeu Zema, se posicionar contra. Ele se posiciona tão bem, tão amigo das mineradoras, ele posiciona tão bem, tão amigo das locadoras, que aqui em Minas veem os seus privilégios sendo tão plenamente defendidos pelo governador. É lamentável que o governador sempre se posiciona favorável a quem é rico, a quem tem poder econômico e poder político. E, quando são direitos relacionados à população, ele sempre é contrário. Aí é o mercado que vai orientar, aí o governo não tem que atuar. Eu quero lamentar a postura de um governo que está a serviço dos bilionários, que cuida tão bem de interesses de mineradoras e das locadoras de carro no nosso Estado, mas é incapaz de ter um gesto republicano, enquanto governo do Estado, de também atuar para a gratuidade do transporte aqui no nosso Estado. No caso dele, não é o transporte municipal, mas o intermunicipal. E me espanta, e tem a ver exatamente com essa postura do governo Zema, que logo no início do segundo turno, além de declarar apoio ao atual presidente, que é candidato à reeleição, fez uma reunião com prefeitos, e é claro que não é real a fala dita de que estão mais de 600 prefeitos que estão aí na linha de frente da campanha do atual candidato à reeleição à presidência da República, articulado pelo governo aqui de Minas Gerais. Mas vejam, teve reunião com os prefeitos, na sequência, a FIENG declara apoio à reeleição do atual presidente da República, e, de repente, Minas Gerais dispara presidente, como o Estado campeão de denúncias de assédio eleitoral. Lamentável nós termos aqueles prefeitos que estão na linha de frente na campanha da reeleição do atual presidente da República, atuarem de forma a coibir, de forma a pressionar. E, da mesma forma, empresários que estão em Minas Gerais na linha de frente dessa campanha do atual presidente da República, também se posicionarem pressionando e tensionando os seus trabalhadores para uma votação que nós já nos libertamos dela há muito tempo, que é o voto de cabresto. Então, eu quero dizer a você que nos acompanha aqui nos trabalhos da Assembleia, Seu voto é secreto, seu voto decide a sua vida. Não acredita nos falsos profetas, não acredita na turma que está usando a religião para te pressionar, para te manipular. Não aceite que o seu patrão diga em quem você deve votar. E nem o prefeito da sua cidade, que deveria estar preocupado com a sua vida na cidade, mas está cometendo crime, porque assédio eleitoral é crime. Denuncie e exerça o seu poder de decisão, que é sagrado, que é soberano, que é o seu direito de voto no próximo dia 30. Nós vamos nos ver livres dessa onda de ódio, dessa onda de mentira, dessa onda de assédio eleitoral, dessa onda de fazer a política a serviço de muito poucos, a serviço dos bilionários. E voltaremos a ter uma política a serviço da vida. E devolveremos a bandeira verde e amarela, que foi sequestrada pelo fascismo no último período, nós devolveremos ao povo brasileiro, porque ela pertence ao povo brasileiro. Gratidão, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Esgotado o prazo destinado à primeira fase, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência comunica, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, que determina a anexação do requerimento 11.877.22 ao requerimento 14.250 da Comissão de Educação, por guardar em semelhança entre si. Comunicação. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente os requerimentos, de acordo com o parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 11.918, 11.919 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. A Comissão de Segurança Pública comunica a apreciação conclusiva da matéria nas reuniões extraordinárias de 18 de 10 de 2022 e no dia 25 de 10 de 2022. Ciente-se, publique-se. Assim sendo, a presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa tarde a todos.